Apresentar lugares exuberantes, destacar seus potenciais em cada segmento, mostrando que cada cidade tem de melhor, seja no desenvolvimento econômico ou roteiro turístico, valorizando o que é motivo de orgulho para seus habitantes. Este é o programa Conheça Minha Cidade, o melhor programa de economia e turismo do sul do Brasil, que vai ao ar todos os domingos ao meio-dia e nas quartas às 11h30, há sete anos, fazendo a diferença em cada lugar que visita. Vamos agora conhecer mais uma bela cidade. Olá, meus amigos, está entrando no ar mais um programa Conheça Minha Cidade. Nós estamos num lugar muito bonito e que já queremos aproveitar para que você conheça na abertura do programa especial aqui de Nova Erechim, em Santa Catarina. Estamos no mirante Sol na Sete. É um lugar muito bonito, fica na linha Pinheirinho, aqui de Nova Erechim, lugar para visitação, pessoal que inclusive quiser agendar um café da manhã gostoso para ver o nascer. É com esta imagem e com estas informações que a partir de agora damos destaque na tela da ComBrasil, no melhor programa de turismo e economia do sul do país, ao município de Nova Erechim, que está completando os seus 59 anos de emancipação. Venha com a gente, a partir de agora, na tela da ComBrasil, programa Conheça Minha Cidade, especial Nova Erechim 59 anos. Momento Cultural Esta é a cidade de Nova Erechim, extremo-oeste catarinense, micro-região de Chapecó. A cidade foi emancipada em 28 de dezembro de 1964. Festeja este ano, seus 59 anos de emancipação. Tem 5.155 habitantes. Está a 600 quilômetros de distância da capital Florianópolis. Os primeiros colonizadores da região onde se encontra Nova Erechim eram gaúchos, descendentes de imigrantes italianos e poloneses oriundos da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. As famílias chegaram em 1952 e dedicaram-se à agricultura e ao extrativismo da erva mate. As tradições dos antepassados são mantidas até hoje, nas Rodas de Timarrão, no Festival João de Barro, que destaca a música nativista, e no CTG. Esta é a cidade de Nova Erechim. No Conheça Minha Cidade, convidado especial. E o nosso convidado especial é o prefeito Edilson Ferla, o dítio, o mais conhecido aqui na cidade. É isso mesmo, prefeito. Seja bem-vindo ao programa. Olá, Jorge. É um prazer tê-los aqui em nosso município para levar um pouquinho das belezas que a gente tem em Nova Erechim para os outros municípios aí, para todo o Brasil inteiro. É verdade. Queremos conhecer um pouco mais da cidade. Fala sobre Nova Erechim. Nova Erechim é uma cidade muito próspera, promissora, que está completando 59 anos de emancipação político-administrativa agora, no dia 28 de dezembro. Temos aqui várias potencialidades. Nós somos produtores fortes na linha moveleira aqui, inclusive fábricas que trabalham com exportação de móveis. Temos uma agricultura forte aqui, uma agricultura que está chegando a 78, 80% da renda do município vem da nossa agricultura, com produtores, com aviários, produção de frangos, perus, suínos, gado de corte, gado de leite, grãos. O nosso município é pequeno, mas muito forte em termos de produtividade. E agora está trabalhando forte também na questão de turismo, cultura, esportes, enfim. E destacamos vários pontos turísticos no município, onde que estamos incentivando os nossos produtores rurais também a investir no turismo. E com certeza, num futuro bem próximo, a gente já vai ser uma cidade muito visitada aí por nossos turistas aí do Brasil inteiro. Com certeza também, depois de 29 anos no município, que surgiu uma feira lá há 29 anos atrás, a gente até voltou então a encampar a ideia de fazer uma feira no município. A primeira Expo Navarixim. É muito gratificante para mim estar como administrador no município nesta data que vai ser muito comemorada para Navarixim. Eu que venho do interior, pouco estudo e está chegando a administrar o município como Navarixim. É um orgulho para mim poder me doar para o município, onde que a gente pode estar cuidando do nosso povo, desde a criança, o jovem, o adulto. As pessoas que realmente necessitam. Por isso que a nossa gestão, ela é voltada para o atendimento às pessoas. E nós temos uma equipe muito interessante, muito comprometida em estar atendendo a nossa população. Então, eu estou fazendo minha parte nesses quatro anos com o que nós temos de mais rico, que é no município de Navarixim, que são a nossa população, o nosso povo. Estamos felizes por estar aqui em Navarixim, ao lado do prefeito Edilson Ferla, o dítio mais conhecido aqui na cidade. Navarixim, festejando, no final desse mês, 59 anos. Conheça a minha cidade e os melhores dos serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa Conheça a Minha Cidade está em Nova Erechim. Estamos à margem da BR-282, distrito industrial aqui do município de Nova Erechim. DS-Cara Reparação Automotivo. Nós vamos conversar com o Paulo Roberto, que é o proprietário profissional da área mecânica. Vem com a gente, aqui no programa Conheça a Minha Cidade. DS-Cara Reparação Automotivo. Como eu falei, agora eu vou conversar com o Paulo Roberto, que é o proprietário. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Jorge. Tudo certo. Uma satisfação. Já há quanto tempo aqui com a mecânica DS-Cara em Nova Erechim? Aqui em Nova Erechim, faz uns 10 anos, mais ou menos, que a gente tem aqui. Mas agora, retornando há um ano para cá também, que a gente teve um espaço que não estava atuando. E agora a gente voltou de novo há um ano aqui em Nova Erechim. E aqui no município industrial? Isso, no município industrial. Anterior era um outro endereço que a gente tinha, do outro lado da BR, mas agora estamos localizados aqui. O que te levou a essa profissão aí? Ah, foi o primeiro emprego, desde os 13 anos trabalhando. E é paixão, né? Pelos carros e sempre um aprendizado, né? Então é gosto mesmo, que a gente pegou gosto pela profissão. E nesse segmento tem que estar sempre se atualizando, né? Com cursos e tal. Com certeza. A evolução é muito rápida, né? O avanço tecnológico dos carros são muito velozes, né? Então a gente tem que estar sempre acompanhando isso aí. Até fim de semana que vem, a gente vai estar participando de um treinamento também sobre novos conceitos de injeção eletrônica, carros eletrônicos, né? Então a gente está sempre se aperfeiçoando, sim. Muito bom. Eu estava vendo ali, tu tem vários quadros ali com certificados, vários prêmios de reconhecimento ao teu trabalho. Ah, com certeza. A gente sempre está colhendo até o reconhecimento, né? Como eu faltei antes, a evolução é muito rápida, mas a gente tem que acompanhar. Não podemos ficar parado no tempo, né? Paulo, que tipo de serviço é realizado aqui? Não, aqui nós fizemos parte geral de mecânica, motor, suspensão, freio, câmbio, injeção eletrônica, né? Então, são vários serviços de mecânica geral, né? Mecânica leve. Isso, só linha leve, cara. O máximo, assim, as caminhonetinhas que a gente mexe, né? Mas na mecânica pesada não trabalhamos, não. E um socorro, se alguém precisa da DS, cara? É, a gente aqui por perto a gente faz socorro, mas normalmente, como que o carro é muito tecnológico, a gente não tem muito o que fazer fora da oficina, né? Então, a gente sempre recomenda, para não perder tempo nem para mim, nem custo para o cliente, já acionar um guincho diretamente e trazer o veículo para a oficina, que fica mais prático realizar o trabalho. Falando em recomendação, importante é a manutenção, né? Com certeza. Sempre a manutenção preventiva é mais eficaz que a coletiva, além de baixar o custo e evitar que o carro quebre no meio do caminho. Se precisou de um conserto de carro, é com a DSK? Com certeza. Pode chegar aí que serão bem atendidos. Feliz por estar aqui em Nova Elegente? Muito feliz. Agradeço o pessoal, os clientes, a administração, aí sempre dava apoio para a gente. Então, a gente está bem contente aqui, sim. Sucesso, Paulo. Muito obrigado. Paulo Roberto, é da DSK Reparação Automotiva. Serviço de primeira, aqui em Nova Elegente, Santa Catarina. A margem da BR-282, aqui no Distrito Industrial de Nova Elegente, está a DSK Reparação Automotiva. Aqui o Paulo Roberto, que é o proprietário, ao seu lado a filha Júlia e o colaborador, o Kelvin. Uma família sempre pronta para bem lhe atender. E a Júlia tem um recado aqui no programa. Em nome da mecânica DSK, gostaríamos de parabenizar o município pelos seus 59 anos e agradecer a todos os clientes pela confiança. É a confiança depositada em você no serviço qualificado, DSK Reparação Automotiva. Nova Elegente, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores da hospedagem. Estamos em Nova Elegente, Santa Catarina, aqui no Chalé dos Amigos. E o proprietário Adelar está aqui ao meu lado para apresentar o Chalé dos Amigos para todo o Brasil. Tudo bem, Adelar? Tudo bem, Jorge. Tudo bem? Fala pra gente o que o pessoal encontra quando chega aqui nesse espaço. É uma ampla área de lazer, né? Contamos com piscina coberta, um chalé mobiliado, né? Com dois quartos climatizados, camas de casal. É opcional passeio de quadriciclo, pesca esportiva no lago. Com um ambiente sossegado, tranquilo. Você que procura um espaço para descansar, para passar o final de semana com a família. Ou fazer uma festa de encerramento de time de futsal, de futebol. É o encerramento de formandos, de colégio. O espaço é aqui. É ideal para famílias e para grupos, né? Isso, ideal. Famílias, grupo, né? O nosso trabalho aqui é o trabalho familiar mesmo. Eu mais, juntamente com a minha esposa, que organiza aqui, recepciona o pessoal aqui, né? Então, você que estiver passando, quiser chegar, conhecer e tal, temos o Instagram, chalé dos amigos, underline NE. É só entrar, chamar, tem contato, datas de reserva. Aí, é só chegar para conhecer o espaço. O espaço é para fazer um churrasquinho aqui e se divertir. Com certeza, temos a churrasqueira aqui, dentro desse salão da piscina, salão de festa da piscina, né? Piscina no coberto. Temos a churrasqueira, temos dois banheiros com chuveiro quente, água 100% potável, né? Você vai só para frente se você botar o peito e dizer, não, vai dar certo. E estamos aí, estamos aí. Obrigado, obrigado. Adelar, aqui o chalé dos amigos é em Nova Erechim, Santa Catarina. Conheça a minha cidade? Volta já! A Metalúrgica LMS é uma empresa referência em excelência no setor de estruturas metálicas e pré-moldados. Ao longo dos últimos três anos, nossa empresa tem se dedicado incansavelmente a fornecer soluções de construção metálica e unem três pilares fundamentais, confiança, segurança e qualidade. Na Metalúrgica LMS, nossos alicerces são moldados na dimensão certa de cada projeto. Ao combinar estruturas metálicas e pré-moldados de concreto, oferecemos soluções que unem resistência e qualidade. Nossa missão é fornecer soluções em estruturas metálicas e pré-moldados de alta qualidade que atendam ou excedam as expectativas de nossos clientes, garantindo segurança e durabilidade em cada projeto. Buscamos inovar em nossos processos de fabricação e tecnologia, oferecendo soluções que impulsionam o progresso da indústria. Metalúrgica LMS. Soluções em estruturas metálicas e pré-moldados. A empresa Conceito Distribuidora atua no ramo de distribuição nas linhas de lubrificantes automotivos e rações para PET há mais de cinco anos. Atendemos os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, atuando com uma ampla variedade de produtos. Possuímos diversidade para atender a qualquer demanda. Buscamos sempre oferecer o melhor preço e a melhor qualidade em nossos produtos, atendendo de forma prazerosa todos nossos clientes. Conceito Distribuidora. Soluções ao seu alcance. Sucmilk. Fábrica de equipamentos para a linha de lácteos, com ênfase em queijarias. A linha de equipamentos Sucmilk atende desde a coleta do leite à recepção, barreiras sanitárias, processos de pasteurização, maturação, conservação e embalagem. Produzimos tanques de coleta e resfriamento, lava-botas, pias, pasteurizadores, tanques de queijo, queijo matic, monobloco, tanque para salga, mesas, bancadas, prensas, estantes, embaladeiras, entre outros. Sucmilk. Tradição que gera resultados. A mecânica DSK conta com profissionais qualificados e experientes prontos para atender você. Realizamos serviços de suspensão, freios, motor, câmbio, injeção eletrônica, mecânica em geral, na linha leve. Nossos profissionais estão sempre em busca de atualizações na área para acompanhar as evoluções no meio automotivo. Proporcionando assim qualidade e eficácia nos serviços prestados em seu automóvel. Mecânica DSK. Sua segurança é nossa prioridade. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. Agora no Conheça Minha Cidade, mais uma super dica de turismo. Uma dica especial do programa Conheça Minha Cidade para quem vê a Nova Erechim. É o Campo em Meia Lua. Estamos aqui para mostrar esse espaço para você. O Campo em Meia Lua é um lugar perfeito para o seu lazer. Nova Erechim possui uma das maiores riquezas naturais do oeste catarinense. Um espaço onde a sua família tem privacidade e conforto. Em contato com a natureza e a beleza do salto Meia Lua no Rio Burro Branco. O Campo em Meia Lua transborda ecologia. O município de Nova Erechim é privilegiado por esta obra da natureza. É o melhor destino de ecoturismo da região. Não deixa a desejar na fauna, flora e um belo rio para a diversão dos banhistas. Para os viajantes que buscam usufruir plenamente do contato com a natureza, mas sem se distanciar das facilidades que a região central da cidade oferece, uma dica de acampamento é o Campo em Meia Lua. Que tem área de lazer, churrasqueiras, banheiros, energia elétrica, água potável, mini mercado e uma grande área para banhistas. É uma dica super especial para quem viaja. Grupos escolares, grupos de amigos, da melhor idade, famílias. Venham para cá. Campo em Meia Lua, em Nova Erechim, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores da saúde e beleza. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. O programa especial Conheça a Minha Cidade, 59 anos de Nova Erechim. Nós estamos na Gris Réa. E aqui a Gris Réa, que está já agora fazendo um penteado bonito, um corte. Vamos saber o que ela está fazendo nesse momento. Tudo bem, Gris Réa? Tudo. Quanto tempo já que a Gris Réa era aqui em Nova Erechim? Dez anos já de profissão. Como é que surgiu a ideia de colocar aqui o salão? Ah, eu precisava de uma fonte de erenda, né? Precisava trabalhar. E eu via que a cidade, tipo assim, tinha alguns salões, né? E eu me... Como é que se diz assim? Me identifiquei com essa área e resolvi buscar, fazer cursos e abrir o meu próprio negócio, né? Dez anos já? Dez anos de salão. O que representa esses dez anos de atividade? Ah, representa muito esforço, compromisso, dedicação. Que tipo de serviço você realiza aqui? Ah, eu faço um pouco de tudo. Corte, coloração, hidratação, corte masculino, feminino, coloração, mechas, hidratação. E um pouco de tudo. Pedicure, manicure, sobrancelhas. E agora eu estou na área da micropigmentação também, que eu procurei buscar para acrescentar na minha área. Assim como lá no começo, tem que estar sempre fazendo o curso para centralizar. Sempre tem que estar buscando se aperfeiçoar, né? Cada dia a mais, né? Estar buscando novidades e trazendo para a população, né? De Nova Erixim, para o povo não estar procurando fora, né? Porque às vezes o povo sai procurar fora e se nós temos aqui, a gente consegue atender, né? Atende mediante de agendamento. Agendamentos e às vezes também eu atendo mais na parte da tarde e nos sábados, né? Mas com agendamentos mesmo, né? Feliz por estar em Nova Erixim? Feliz, feliz. Me criei aqui desde os quatro anos. Eu estou aqui e estou até hoje. Está aí. É a Grice L, Grice Ré, aqui em Nova Erixim, Santa Catarina. E acompanhamos alguns dos trabalhos realizados pela Grice, a Grice L, aqui no Grice Ré, o seu salão de beleza em Nova Erixim. E ela tem uma mensagem aqui no programa. Eu gostaria de parabenizar a cidade de Nova Erixim pelos 59 anos e aos meus clientes também, né? Desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Grice L, Grice Ré, em Nova Erixim, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Estamos no centro de Nova Erixim, loja Flor de Lis. Ao meu lado, a proprietária, a Elice. Tudo bem, Elice? Tudo bem, graças a Deus. Elice, há quanto tempo a loja Flor de Lis? Oito anos. Bom, e como é que surgiu a ideia da loja? A ideia surgiu numa noite, né? Onde é que deu um clique e eu pensei em abrir uma loja em Nova Erixim. Foi onde eu tirei a roupa que eu vendia ambulante do meu caro e coloquei numa loja menor e depois passei para o centro. Qual é o diferencial da Flor de Lis? O diferencial é que trabalhamos na parte do P ao extra G, que é os plus size, aonde faz o diferencial da minha loja. Também calçados? Também calçados, acessórios e lingeries. Feliz por estar aqui em Nova Erixim? Feliz por isso, dando os parabéns pelos 59 anos de Nova Erixim, agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha família e também aos clientes e amigos que fazem a evolução da loja Flor de Lis. Flor de Lis, Elice é Nova Erixim, Santa Catarina. Conheça a minha cidade? Volta já! Na Flor de Lis, celebramos oito anos de dedicação ao mercado da moda e beleza. Oferecemos desde roupas casuais e sociais até acessórios, lingeries, calçados e produtos de beleza, sempre pensando no melhor para nossos clientes. Nossa missão é proporcionar excelência em produtos de beleza, refletindo na satisfação de nossa clientela. Temos roupas para todos os tamanhos adultos. Seguimos trilhando caminhos de estilo e elegância. Flor de Lis, onde a moda encontra a sua essência. Conheça a minha cidade? Volta já! Na Flor de Lis, celebramos oito anos de dedicação ao mercado da moda e beleza. Oferecemos desde roupas casuais e sociais até acessórios, lingeries, calçados e produtos de beleza, sempre pensando no melhor para nossos clientes. Nossa missão é proporcionar excelência em produtos de beleza, refletindo na satisfação de nossa clientela. Temos roupas para todos os tamanhos adultos. Seguimos trilhando caminhos de estilo e elegância. Flor de Lis, onde a moda encontra a sua essência. Há mais de 30 anos, a Daico combina formas, elementos, cores e texturas para criar móveis que contêm história. Nossos móveis se encaixam em lares e ambientes corporativos de forma milimétrica, distribuídos pelo Brasil e também para outros países. A Daico trabalha para que ao olhar ou utilizar um mobiliário, todos possam ver além da beleza, a qualidade. Trabalhamos para que todos lembrem-se da experiência em contar com a gente. Do projeto, a mensagem final. Daico, única para você. A Estúdio R Arquitetura e Engenharia, desde 2019, busca proporcionar qualidade de vida para todos os seus clientes. Dispomos de profissionais qualificados na elaboração e execução de projetos residenciais, industriais e comerciais. Em cada trabalho sabemos que não estamos apenas fazendo um projeto. Estamos produzindo o sonho de nossos clientes e que precisamos dar o nosso máximo para que esse sonho seja perfeito. Estúdio R Arquitetura e Engenharia, eficiência e agilidade na elaboração e execução de projetos. A Dacre Roo há 25 anos atua na fabricação de roupas íntimas e fitness de ótima qualidade. Compre direto de fábrica com melhor atendimento. Temos loja de fábrica atuando no atacado e varejo de moda íntima feminina e masculina e linha praia, além de confecções em geral. Também dispomos toda a linha de calçados da Coca-Cola Clotin e uma variedade de moda feminina e masculina de marcas renomadas. Quer qualidade? Vem pra Dacre Roo! Salão de beleza Gris e Hair, sempre buscando novidades na área da beleza pra cuidar de você. Cortes masculinos, femininos e infantis. Além disso, somos especialistas em alisamento, pedicure e manicure, tratamento capilar, depilação, limpeza de pele, extensão de cílios, coloração, massagem, micropigmentação, mechas e muito mais. São 10 anos de dedicação aos nossos clientes onde atendemos com horário agendado. Salão de beleza Gris e Hair, realçando a sua beleza. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. Agora no Conheça Minha Cidade, mais uma super dica de turismo. Nós viemos até um dos locais que é muito indicado aqui, muito sugerido por quem está em Nova Erechim. Estamos falando do mirante Sol Nascente. Ao meu lado está a Fabiane, que é a proprietária. A casa dela fica aqui, junto a esse local maravilhoso em meio à natureza. E a Fabiane vai oferecer aqui esse espaço pra você que está assistindo o programa Conheça Minha Cidade. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, olá Jorge. Então, esse espaço faz um ano e pouco que a gente criou esse espaço. Não era a intenção quando a gente tem que construir a nossa casa, construir o nosso lar aqui. Mas devido à necessidade de algumas pessoas buscarem esse contato com a natureza. E a gente via que amigos, conhecidos vinham muito. Ah, vamos lá ver, visitar eles, aproveitar e ficar lá no espaço, que é muito bonito. A gente decidiu abrir e fazer parte também de uma rota rural que hoje o município tem. Então o pessoal vem aqui pra passar um tempo em meio à natureza, pra descansar, pra se parecer. Sair um pouco daquela rotina louca da semana. A gente tem o nosso diferencial nascer do sol, que agora é bem cedinho, 5h30 da manhã. O pessoal vem pra ver o nascer e já aproveita e toma café. A gente tem cestas de piquenique e tábuas de frio sob encomenda. Então o pessoal precisa fazer essa reserva antecipada. E aí vem ver o nascer do sol e já toma seu café da manhã. O pessoal permanece no local até em torno de 9, 8, 9 horas e depois volta pra sua residência ou segue viagem. À tarde o pessoal traz seu lanche pra fazer piquenique, traz pipoca, chimarrão. E aí a gente libera a entrada com alimentos e a gente abre de manhã, tá abrindo às 5h da manhã agora. Fecha às 10h, abre novamente às 14h30 da tarde até escurecer, que geralmente dá às 19h, que é o horário que o pessoal permanece no local. Convido a todos que queiram conhecer um espaço agradável, em meia natureza, com uma vista diferenciada, que é o que a gente tem hoje. Quem quiser acordar bem cedinho pra ver o nascer do sol, vale muito a pena, por mais que seja cedo, mas compensa. A visão é maravilhosa. Mirante Sol Nascente, linha Pinheirinho, aqui em Nova Erechim, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Estamos em Nova Erechim, Santa Catarina, aqui na Dacrilo, moda íntima. Ao lado da Nilza, que é proprietária, e a sua equipe de trabalho, da fábrica e da loja que está aqui na cidade. 25 anos de Dacrilo, o que isso representa pra você, Nilza? Apresenta uma história de vida, né, de trabalho, um sonho realizado, que a gente lutou tanto, e estamos aí há 25 anos. O diferencial é produtos de qualidade, com uma equipe eficiente, que está junto com nós, trabalhando muito. E a gente tem muito o que agradecer aos clientes, que adquirem o nosso produto, e ganhamos só elogios. Isso nós agradecemos muito de coração. Feliz por estar em Nova Erechim? Com certeza. É 22 anos que estamos em Nova Erechim, fomos muitos bem acolhidos, e agradecemos ao povo de Nova Erechim. Dacrilo tem muito a agradecer para os novarichinenses. Nova Erechim, Dacrilo, moda íntima. Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. Estamos aqui ao lado do Volney, da Conceito Distribuidora. Tudo bem, Volney? Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Volney. Há quanto tempo já a Conceito Distribuidora? Jorge, a Conceito começou lá atrás com o Gerson Paris, um amigo muito grande meu, que eu considero muito ele. Durante o ano de 2019, nós da família assumimos toda a Conceito. A Conceito hoje, ela trabalha com ração de pet, cachorro-gato, com a marca Mickey Dog, que nós temos uma representação da Pian, de Paraí, e lubrificantes. Com lubrificantes, nós trabalhamos fortemente em licitações com prefeituras e toda a região oeste de Santa Catarina. Aí, Volney, Conceito Distribuidora, em Nova Erechim, aqui em Santa Catarina. E estamos chegando ao final de mais um programa Conheça Minha Cidade. Estamos nos despedindo de Nova Erechim, agradecendo a acolhida aqui nesse município. E, é claro, também queremos aqui agradecer a participação do prefeito Edilson Ferla, o dito prefeito aqui do município. Nova Erechim festejando seus 59 anos. Deixamos aqui um abraço especial de toda a equipe do programa Conheça Minha Cidade. Até o próximo programa, até o próximo domingo, em mais um programa Conheça Minha Cidade pela Com o Brasil.